Temos algo mais a que ver, repetindo o verso 8 diz, Mas rebelaram-se contra mim, não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Só uma coisa que queríamos observar, quando Deus faz essa expressão, O que fiz, porém, foi por amor, mas ao meu nome. Isso tem um peso muito grande e é muito pouco entendido. Quando Deus diz assim, Eu fiz sim coisas, fiz coisas grandiosíssimas por vocês, no meio de vocês, na terra do Egito, mas fiz isso para que o meu nome não fosse profanado, para gerar o respeito devido ao meu nome, para mostrar o juízo que há no meu nome, para mostrar que verdadeiramente vai haver justiça sobre a terra, que eu sou um Deus zeloso, Enfim, todos esses conceitos estão incluídos nessa realidade aqui, porque muitas pessoas não entendem isso. É difícil de entender. Imagina um Israel profanado, corrompido, vendo a benção de Deus. As pessoas, quando esquecem da regra de Deus, a regra de Deus é aquela régua, de vários conceitos que precisam ser cumpridos. E as pessoas estão desenquadradas, estão vivendo caminhos tortuosos, não estão cumprindo os pontos das regras de Deus, e elas ainda assim estão desfrutando de alguma coisa. Mas elas não vão sobreviver. Isto é complicado. Deus está dizendo assim, eu fiz tantas coisas, mas foi por amor ao meu nome. Ou seja, se eu tivesse deixado vocês caídos, frustrados, mortos, aniquilados, era o meu nome que estava sendo blasfemado. Por quê? Eu pus o meu nome sobre vocês. Por exemplo, Israel. Israel é um nome que significa e ele será príncipe de Deus. Aí daqui a pouco, ah, Deus vem e muda, tu não serás mais Jacó. Agora tu serás Israel. Tu serás príncipe de Deus. Aí daqui a pouco, cadê Israel? Não existe mais Israel. Ah, esse Deus não existe. O Deus de Israel não existe. E Deus começou desde Abraão a gerar um conceito. Então, ninguém poderia dizer que o Deus de Israel não existe. Israel existe até hoje, Israel existe até hoje de pé ainda como nação, não é por nenhum mérito deles. Nenhum. Por quê? Jesus Cristo nasceu ali em Israel, pregou na sua capital, fez o maior reboliço. nenhuma nação, nenhuma nação jamais no mundo viu o que Israel viu. Ninguém viu um homem chegar lá perto de um outro com 38 anos, tu quer ficar purificado? Então, pega a tua cama, vai para a tua casa. Lázaro, vem para fora depois de quatro dias. Menina, levanta e anda. A mulher que tocou nele, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou impressionado com as palavras de Jesus. Jesus não fez ali nenhum milagre. Zaqueu ficou tão impressionado com as palavras de Jesus, que falou assim, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais. Ou seja, eu esqueço até a lei, porque a lei dizia três vezes. Ele falou assim, eu ultrapasso isso. Ele ficou impressionado com as palavras de Jesus. E se foi Zaqueu, ora, por onde Jesus passou, as palavras eram a mesma, o homem era o mesmo, a unção era a mesma. Jesus jogou, Deus jogou Jesus lá dentro de Israel, que tem toda uma história, tem todo um, uma cadência de profecias. Israel tinha a obrigação de ter amparado Jesus. Não amparou. Mas e se Deus extermina Israel? Vou te perguntar, existia ou ainda? Existe ou não existe um testemunho do Deus verdadeiro sobre a nação de Israel? Existe. Não existe até hoje? Nós cristãos não usamos ainda a expressão Deus de Israel? Porque não sabemos que esse Deus é o verdadeiro? Nós não aniquilamos o Deus de Israel. A igreja é sequência de Israel. O Novo Testamento é sequência do antigo. O Novo Testamento cancela o antigo? Não. Já vimos sobre isso aqui. O Novo Testamento não cancela o antigo. Nós somos sequência de um povo. Um povo que era Israel e que foi chamado para se transformar em igreja para alcançar o mundo. Porém, Israel quis permanecer apenas como Israel. Deus os deixou de lado e veio fundar a igreja. Porém, não os aniquilou. Porque a grande marca de Deus sobre a história da humanidade, o grande testemunho de Deus, existe de um passado, de um livro que nós temos em mão, em que a nação de Israel tem que estar de pé. Eu não disse que judeus tem que estar de pé. Eu disse que a nação de Israel tem que estar de pé. Isso dentro da minha cabeça é um conceito diferente. O inferno está lotado de judeus. Não existiu um povo que sofreu mais do que os judeus. E, no entanto, até hoje Deus preserva a nação judaica. E, para testemunho do seu nome, Jesus Cristo virá, pisará no Monte das Oliveiras e reinará de Israel. Ele está dizendo aqui, mas o que fiz, porém, foi por amor do meu... Não foi por causa de vocês. Vocês não eram dignos disso. Vocês não tinham honra para isso. Vocês nunca tiveram compromisso comigo para isso. Mas, se eu exterminasse vocês, ia ser mais vergonha ainda para o meu nome. Imagina! Vocês envergonharam tanto o meu nome, mas envergonharam tanto o meu nome, que até se eu exterminar vocês, ainda é pior para o meu nome. É isso que eu entendo. E esse é um retrato de muitas pessoas. É um retrato de muitas pessoas. Que Deus, para não neutralizar o testemunho dele, que começou através de alguém, Deus acaba realizando algumas coisas. Nós tivemos aqui em nosso meio uma mulher na igreja. Tivemos muitas curas em nosso meio e muitas curas desse tipo mesmo. Mas nós tivemos aqui na igreja uma mulher que foi curada de câncer. Essa mulher foi curada de câncer, mas a questão não foi a cura do câncer. Não foi a cura. A questão foi a origem. A origem do câncer. Que não se formou de uma situação natural. A origem do câncer foi juízo de Deus. Porque Deus falou conosco. E nós falamos com eles. A questão foi juízo. Estava debaixo de juízo. Tinha que se consertar. E demonstrou o entendimento e se consertou. Se consertou por dois, três meses, mas se consertou. Quando se consertou, veio a cura. E a pessoa achou que ia se exibir. Ia se engrandecer porque foi curada de câncer. Não era motivo de engrandecimento. Era motivo de botar a cara na lama. Não era motivo de engrandecimento. Diferente de quando alguém por uma anomalia genética contrai uma doença por alguma fatalidade e Deus vem assim, não, tu é meu servo, eu vou te curar. Poxa, Deus está me honrando. Nesse caso aqui não houve honra, não. Não houve honra, não. Deus exerceu misericórdia. Demostrou a que ponto a coisa sucederia, como a morte ia se processar, mas Deus foi, exigiu conserto. Houve um conserto momentâneo, Deus curou. Depois a pessoa se transformou pior do que o que era antes. E espera o futuro. E espera o futuro porque não sou eu quem está dizendo. É Deus quem disse. Muita gente ainda vai aprender que nesse ministério Deus fala. Muita gente vai aprender isso ainda. só que infelizmente vai aprender sem chances, sem segundas chances, né? Então, tem coisas que Deus faz e as pessoas acham que podem se engrandecer. Nós não tivemos aqui uma situação de um vídeo que nós passamos. eu vou lembrar você sobre esse vídeo. Ele está bem aqui no meu PC, ó. Você lembra dessa mulher? Você lembra dela? Você lembra dessa mulher? essa mulher? Essa mulher, ela recebeu uma revelação de Deus que ela estava fora, desenquadrada, não tinha condições de ser arrebatada. Ela e o outro missionário, amigo dela, as pessoas que mais desempenhavam serviço dentro da igreja lá em Boston, nos Estados Unidos, que mais acreditavam que estavam servindo a Deus, ela tem um sonho que ela acorda em prantos, está aqui lamentando, chorando e, de repente, lá no meio do sonho, ela não começa a se exaltar? Não sei quantos repararam. Ela não começa a dizer que, ah, foi as mínimas coisas que me fariam não subir. O sonho não disse nada de mínimas coisas que não a fariam subir. Ela está totalmente desenquadrada. Ela faz parte daquela mulher que está moendo. Lembra da mensagem das duas mulheres? Ela está moendo, mas o que ela está produzindo não tem valor para o serviço de Deus. E Deus a obrigou. Ela não queria, porque o sonho tem um caráter humilhante, na pessoa dizer, pô, eu sou o ícone na igreja e Deus mostrou que eu não vou ser arrebatado. Muita gente se sente humilhada com isso, mas foi através dessa humilhação que ela gravou o sonho que a voz da restauração chegou até ela. Quando nós, mandamos para ela, o irmão Afonso mandou para ela a voz da restauração, seminario1.com, ela falou assim, não, amado, muito obrigado, mas eu já faço um seminário aqui em Boston. Mas o seminário dela não vai colocá-la no reino de Deus. Pessoas desse tipo nós encontramos. E às vezes, Deus não deixa uma pessoa dessa ser exterminada, porque de alguma maneira ele vê que o nome dele está sobre essas pessoas e quanto mais essas pessoas padecerem repentinamente, tanto mais o próprio nome dele cai em descrédito, porque ele usou, ele determinou investir no nome dele através de seres humanos. Ele que determinou isso. então, as coisas assim acontecem. E aí, essa pessoa aqui é mais uma dessas, que às vezes, Deus está fazendo coisas por amor do nome dele, mas mostra que a pessoa está desenquadrada, como está falando aqui também no texto de Ezequiel, capítulo 20, com relação aos filhos na descendência ali de Israel, mas a pessoa vai se engrandecendo, vai se sentindo, porque Deus está deixando ela com medo de algumas migalhas que caem da mesa. Ela não discerne que a vida dela é uma vida de cachorrinho. Ela não está sentada à mesa, ela está comendo das migalhas que caem. Isto é uma realidade. Muita gente, enfim, está vivendo nessa situação em que Deus começou investindo na vida da pessoa. Hoje, ele está realizando coisas por amor do nome dele para não ficarem envergonhados. Essas pessoas, em um dado momento, vai chegar a hora do extermínio, vai chegar a hora de pagar, mas as pessoas não disseram. Não, Deus está me abençoando. Está abençoando, mas não é por causa da tua vida. Está te abençoando, mas não é por causa da tua postura. Você está desenquadrado, você está fora dos projetos. Não, não está me faltando nada, eu tenho tido o meu pão de cada dia. Tudo bem, muita gente tem tido o seu pão de cada dia. Ai que Batista tem o pão de cada dia. Os filhos de Roberto Marinho estão aí tendo o pão de cada dia. Silvio Santos e toda a sua família tem o pão de cada dia. Empresários espalhados no mundo inteiro, eles têm o pão de cada dia. Sabe como? Como a Bíblia diz, que a chuva desce sobre justos e injustos. Como cristão, não é isso que nós queremos. Nós queremos o centro da vontade de Deus. E a respeito dessa missionária lá de Boston, que demonstra não ter nenhuma humildade e tem mais nenhum conhecimento, Deus obrigou ela a gravar o vídeo, ela não queria gravar e Deus obrigou ela a gravar o vídeo, porque apesar da humilhação momentânea, Deus a ia engrandecer quando ela se deparasse com a voz da restauração. Como que nós íamos conhecer ela? Se ela não tivesse gravado esse vídeo? Deus usou esse caminho dela gravar o vídeo, aí o Márcio viu esse vídeo, mandou para a gente e depois o Afonso mandou o contato para ela, eu também mandei um e-mail esculachando com ela, mandei um e-mail esculachando com ela, depois da resposta que ela deu para o Afonso, eu mandei um e-mail e disse assim, é por isso que você vai ficar no arrebatamento, porque não tem humildade nenhuma, ainda quis usar o testemunho que é uma repreensão contra você, você quis se exaltar com o sonho, porque eu vi que ela quis se exaltar com o sonho, então, eis a realidade, tem coisas que Deus faz por amor ao nome dele e tem muita gente que está aí sobrevivendo nessa vontade permissiva e não na vontade absoluta de Deus, aí diz, verso 9, o que fiz porém foi por amor do meu nome para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito, tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, para você entender bem o que eu estava querendo dizer, o nome de Deus está hoje tão impregnado na geração de Jesus Cristo que você não tem nem ideia disso, está arriscado se nós entrássemos hoje em transgressão só pelo que Deus já fez através das nossas vidas nesse mundo, pelos estudos e pelas pregações, talvez Deus sustentasse esse lugar aqui com as portas abertas só por causa do nome dele, diante de tudo que ele tem realizado conosco, agora, uma coisa é certa se nós estamos enquadrados o que ele fez ele ainda fará coisas muito maiores verso 11 dei-lhes os meus estatutos lhes fiz conhecer os meus juízos não é assim que Deus tem feito conosco os quais cumprindo os homens cumprindo-os o homem viverá por eles também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto não andando dos meus estatutos e rejeitando os meus juízos os quais cumprindo-os o homem viverá por eles e profanaram grandemente os meus sábados então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para hoje consumir o que fiz porém foi por amor do meu nome para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair ah então Deus preservou Israel para que o nome dele não fosse profanado preservou mas preservou quem lembra dos quarenta anos Moisés volta com essa congregação eles vão peregrinar quarenta anos até quando até que toda esta geração morra morra no deserto somente dois homens Josué e Caleb entrarão na terra prometida Josué e Caleb vai sobreviver por mais quarenta anos sem nenhum resfriado nada esses homens são imortais eles vão entrar na terra prometida só vão morrer depois que passarem dessa fronteira eles vão entrar na terra prometida porque eu estou jurando isso pelo meu nome Josué e Caleb entraram na terra prometida e aquela nação de milhares de homens mais de sei lá setenta mil homens só homens ou muito mais às vezes me confundo com tantos números o que aconteceu com eles rodearam ficaram andando em círculo no deserto até se passarem quarenta anos quando todos morreram Deus pegou os filhos e netos e disse agora vocês vão entrar na terra prometida entende como Deus zelou pelo nome dele mas castigou cada um transgressor eu te pergunto Israel saiu do Egito saiu Israel entrou na terra prometida entrou agora vou perguntar de novo aqueles que entraram na terra prometida foram os mesmos que foram tirados do Egito não isso é Deus meu irmão se ele tivesse agido por merecimento daquele povo aquele povo teria saído do Egito três meses de viagem teria entrado na terra prometida não Deus os tira do Egito leva até a borda da terra eles estão em transgressão vai espiar a terra ah não a terra consome os seus moradores tem gigante Deus não nos pode dar ah é quer dizer que é assim então volta quantos dias espiaram a terra 40 dias por cada dia um ano de condenação 40 anos ah sim então esse povo vai peregrinar 40 anos e depois de peregrinar 40 anos de castigo eles entram na terra prometida não eles vão peregrinar 40 anos não é 40 anos de castigo é 40 anos até morrerem quando eu olhar e ver que não tem mais ninguém dessa geração aí vivo aí eu dou ordem para vocês entrarem na terra prometida Deus preservou o nome dele mas também castigou a todos os transgressores é assim meu irmão essa é a realidade mesmo em nosso meio mesmo nos dias de hoje eu tenho visto isso eu estava no mercado mundial esses dias ontem adoro ir para o mercado sábado ai que coisa boa mercado eu estava lá no mercado aí encostou perto de mim um rapaz foi consagrado a pastor aí de uma assembleia irmão aí vem o rapaz para falar não sei o que não sei o que começou a falar toma ali desgraça é a enfermidade é é a dificuldade financeira é enfim imagina aí problema lá está o cara eu fiquei assim aquele rapaz falando bem mais velho que eu inclusive ele falando eu ouvindo eu dizendo assim verdadeiramente o senhor é Deus pessoas que eu conheci que tiveram chamado até para sentar aqui mas um camarada que já é presbítero é diácono já tem promessa de carreira nas assembleias de Deus aonde que esse coitado vai encontrar humildade para vir sentar aqui numa denominação que num camarada que ele viu se converter ele me viu ele viu eu me converter ele viu quando eu me converti ele já era vovô da igreja quando eu me converti cadê a humildade não teve humildade hoje está lá iludido atrás de um púlpito com uma ilusão fora do comum chorando miséria de tudo que é jeito entendeu chorando foi um horror foi um horror foram uns 10 minutos de chorar a miséria que parecia uma eternidade nunca vi tanta desgraça sabe o que é isso são pessoas que as vezes estão enquadradas nessas situações a hora que caiu caiu mas eles pensam que não eu estou de pé eu estou respirando eu estou até na frente de uma igreja está na frente de uma igreja meu irmão mas tem que ver quem pôs lá então essa realidade de Deus fazer as coisas pelo nome dele é terrível porque que Davi disse assim para nós fecharmos Davi disse assim para Natan este homem Natan digno de morte esse homem aí que você falou da parábola é digno de morte aí Natan falou assim foi Natan né falou assim é este homem Davi digno de morte é você só que você não vai morrer irmão tinha sentido Deus matar Davi aí a história teria Davi morto pela ira de Deus aí vem lá lá no novo testamento Jesus filho de Davi Davi um homem descendente da tribo de Judá né esse homem ele tinha que se manter vivo para que a história pudesse ter um sentido de glorificação ao nome ao nome de Deus ele tinha que ficar vivo aí o Natan diz assim para Davi Davi tu és este homem digno de morte mas tu não morrerás Deus traspassou o teu pecado porém a espada não se apartará mais da tua casa ele vive aqueles horrores mas permanece vivo Davi poderia estar dizendo assim olha o palácio que Deus me deu aí o Espírito Santo ia dizer assim não esquece tu está debaixo de maldição olha as grandes conquistas que eu tenho eu conquistei os Sidonios eu conquistei os Assírios eu conquistei os Filisteus aí o Espírito Santo ia dizer assim não esquece que isso tudo é pelo nome do Senhor porque tu está debaixo de maldição tem muita gente que não é capaz de discernir que está de pé não é pelos seus méritos é porque Deus não quer envergonhar mais ainda o nome dele porque Deus pegou Natan e disse assim Natan vai lá e diz o seguinte para Davi Natan chegou diante de Davi e disse assim porque tu fizeste com que os inimigos do Senhor escarnecessem do nome dele a espada nunca mais enquanto tu viver não se aparta da tua casa Davi morreu Salomão assumiu e assassinou seu irmão pegado nas pontas do altar as pontas daquele altar era um decreto de quem fosse lá e segurasse naquelas pontas do altar estava pedindo misericórdia pois a maldição foi maior do que as misericórdias Salomão mandou matar seu irmão Adonias seguro nas pontas do altar a maldição era muito grande na casa de Davi até na descendência pegando o reinado de Salomão ainda tinha gente morrendo lá pela espada como Natan disse a espada não se apartará nunca mais da tua casa e tem gente que não entende eu estou de pé está de pé mas a base dos teus pés se chama maldição muita gente não entende outros não querem aceitar e o bem-aventurado é o que aceita e chega lá diante de Deus Deus sonda-me vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno quando Deus diz assim tem um caminho mal se tu busca ele diz tem um caminho mal o caminho mal é esse aqui irmão se humilha bota a boca no pó chora lágrimas de sangue jejua se quer jejuar vai para o monte se quiser ir faz vigília se quiser mas acerta esse negócio com Deus acerta esse negócio com Deus Davi ficou vivo mas cada vez que ele pensava em falar de uma conquista a palavra de Natan a voz de Natan soava aos ouvidos dele nós já falamos sobre isso algumas vezes em muitas mensagens nós já falamos